Pessoal, Clayson mais uma vez aqui do canal Conhecendo Rações Hoje vamos falar um pouco e você vai conhecer aí a ração Dog Power, tá joia? Produzida aí pela ProLine, a ração Dog Power na categoria Super Premium no sabor frango e arroz para cão adulto de porte médio e grande ela estampa isso aí na capa e é legal porque isso informa aí o consumidor, tá? Ela vai trazer então uma estamparia bonita e uma embalagem aí muito boa de respeito laminada, muito boa mesmo, tá? Digna aí de uma super prêmio Mas e o conteúdo? Vamos dar uma olhada nele, né? E você diz pra gente aí se já usou, está usando Qual foi a sua experiência com o produto? Que ração você está usando no momento? Se quiser deixar o nome do seu pet, pode deixar aí também Deixa pra gente aí a ração que o seu pet está comendo, tá joia? Deixa o joinha e isso ajuda a gente a trazer mais produtos aí para o canal Se inscreva caso não for inscrito e se quiser, puder compartilhe o vídeo aí com alguém, tá joia? Vamos começar aqui então, pessoal Composição básica do produto Farinha de piscinas de arroz, bom aí como fonte de proteína Grão de milho, transgênico e carboidrato alto, por sinal Farelo de glúten de milho Quirera de arroz Farelo de soja Farelo de trigo, muito farelo, tá? Farinha de carne e ossos de bovino, outra fonte de proteína e fraco, tá? Ovo em pó, fonte de proteína boa Polpa de beterraba, ótimo aí para o trânsito intestinal Grão de sorgo vai trazer aí proteína Fazer elevação no número de proteína, né? Óleo de aves, muito bom Extrato de uca, pra reduzir os odores das fezes Lebedura de cervejaria desidratada, bom Sal, vamos dar uma olhada nesse sal aí Hidrolisado de fígado de aves e suíno, ótimo Hexametafosfato de sódio Pra ajudar aí na prevenção contra os tartanos no dente Condroitina e glicosamina, ótimo Ela estampa aí que é para o cão também, de grande porte Isso é ótimo Vai trazer aí parente celular de lebedura, ótimo Bentonita, ótimo Vai funcionar aí como um antitoxina, tá? E aí pessoal, começa então as vitaminas e os minerais, tá? E você já sabe, não é qualificada como natural Tem o BH e tem o BHT no meio da receita E deveria vir aí por último, tá? Pessoal, aqui a bentonita vai ajudar com as microtoxinas, tá? Depois a gente volta aqui, vamos partir então para os níveis de garantia Proteína, 25% de proteína Um pouco alto de proteína aí Para o mix proteico aqui, bem mais ou menos, tá? Extrato etéreo, 14% de gordura Matéria fibrosa, 3,2 Tá bom? Matéria mineral, 8,5 Poderia ter ficado aí no 8 Seria melhor, tá? 8,5 tá um pouquinho alto Ômega 3, ômega 6 Energia metabolizável Eu achei baixa 3.760 Você já ouviu a gente falar aqui no canal Que a partir de 3.600 3.700 já é bom Mas, a gente está falando aí no começo Aqui é uma super prêmio Para porte médio, porte grande Eu não achei essas coiseiras todas na energia metabolizada, tá? Então vamos ver aqui, ó A composição básica dela Não gostei aqui do glúten de milho Não gostei da soja Não gostei do trigo Tem muito farelo, tá? O sal Não, ela declara que tem sal Mas não declara a quantidade Então a gente não sabe quanto é que tem de sal aqui, tá? Ela não declara E a energia metabolizável Eu achei aí um pouco baixa, né? Para uma super prêmio 3.760 Os números dela, pessoal Se encaixa mais em uma ração prêmio especial, tá? Hoje, ração aí qualificada como prêmio especial A ração boa Chega nesses números aí Então, para mim, ela não tem números E não tem aquela formulação toda De uma super prêmio, não, tá? Para mim, na minha opinião Ela se encaixaria mais aí na Na qualificação aí de prêmio especial, tá? Não gostei tanto assim Nem dos números E nem da formulação, tá? Vamos conhecer o grão dela agora Mas primeiro eu vou te passar o preço 180 reais, 15 quilos Em torno aí de 12 reais o quilo na sacaria Independente de onde você comprar Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? A mim não agradou tanto assim não Vou te mostrar o grão agora O grão, ele é adequado para o cão De porte médio e grande Porte médio e porte grande, né? Ela não declara corante, né? Mas tô achando o grão muito escuro, tá? Eu acho que na parte de graxaria Ela não tem aí Óleos bons Para estar chegando nessa cor aqui Nem matéria-prima, tá? Então tô achando o grão muito escuro Muito uniforme Não estou dizendo que tem corante Mas tem, ela deveria então Declarar, né? O grão Não é apresentável Não é um dos grãos mais bonitos Não, tá? O cheiro Para ser bem sincero Eu achei um pouco fraco Para uma Super Premium E tem sim Grãos quebrados E grãos quebradiços E não são poucos não, tá? Ó, aqui é um grão quebrado Aqui é um grão quebrado E eu notei que dentro da sacaria Dentro da embalagem Tem bastante grãos quebrados O grão inteiro dela É um grão quadrado Assim Tem uma Você nota que tem uma gordura Boa na mão Tem Você nota também Que tem um pó Palatabilizante, tá? E o cheiro é médio É um cheiro mediano Tá, jóia? Pessoal, esse foi o vídeo então Da Dog Power Produzida pela ProLine Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece o like Por gentileza Até uma próxima aí Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.